E luz, o luar e as estrelas Liga o amor por onde você for O fogo aquece o frio E acende o meu coração É você quem me conduz Minha guerra, minha paz O abrigo da alma e a coragem que faz Nosso sonho se realizar Vamos lutar Juntos nada pode nos deter O amor é a fonte do nosso poder E acreditar Que um novo dia vai amanhecer Recriando a luz do sol Só pra nos aquiser E luz, o luar e as estrelas Brilha o amor por onde você for O fogo aquece o frio E acende o meu coração É você quem me conduz Minha guerra, minha paz O abrigo da alma e a coragem que faz Nosso sonho se realizar Vamos lutar Juntos nada pode nos deter O amor é a fonte do nosso poder Acreditar Que um novo dia vai amanhecer Recriando a luz do sol Só pra nos aquiser Vamos lutar Juntos nada pode nos deter O amor é a fonte do nosso poder Acreditar Que um novo dia vai amanhecer O amor é a fonte do nosso poder Acreditar Que um novo dia vai amanhecer Recriando a luz do sol Só pra nos aquiser O amor é a fonte do nosso poder Que um novo dia vai amanhecer O amor é a fonte do seu mundo Como é o amor é a fonte do nosso poder Obrigado.